Moro num sertão deserto, naquele mundão aberto, não se vê ninguém por perto do lugar que eu habito. Ao lado da minha roça eu tenho minha paiossa feita de madeira grossa e com folhas de palmito. Muita gente tem receio, não vai lá nem a passeio, dizem que o lugar é feio, mas eu acho tão bonito. Pois é lá no Cafundó que eu sinto o prazer maior, diz que tem lugar melhor, porém eu não acredito. Vou dizer uma verdade com toda sinceridade, só vim hoje pra cidade comprar o que eu necessito. Acabando de comprar eu já vou me retirar, tenho pressa de voltar pro meu recanto bendito. Não me dou com este ambiente agitado e diferente, o sotaque dessa gente eu acho tão esquisito. Por isso eu vou dar o fora logo, mas eu vou embora pro meu rancho lá da Flora, meu cantinho favorito. Lá no mato eu não dependo de ninguém, me protegendo do perigo eu me defendo, sou astuto e sou o perito. Mas quando eu chego na praça eu já vou perdendo a graça, o barulho e a fumaça me deixa tonto e aflito. Quero ver a olho nu, o imenso céu azul e o meu cruzeiro do sul brilhando no infinito. O ar cloro do sertão não tem contaminação, a única poluição é a fumaça do meu pito. Não tenho grande estatura, nem tanta musculatura, sou carente de gordura, sou fino que nem palito. Mas tenho boa saúde e um pouco de juventude, apesar de homem rude eu tenho meus requisitos. Adoro estar na floresta, vendo a natureza em festa, apreciando a orquestra do bando de beijos e fritos. Esta moda é uma imagem da minha vida selvagem, é uma forma de mensagem. Que no mundo eu deixo escrito. Depois de tanta promessa, me casei com a Rosinha. No dia 5 de agosto, quinta-feira de tardinha, peguei a nossa mudança e levei-la pra Torrinha. Comprei um alquerimeio e formei uma chacrinha. Mete fogo na tiguera e plantei nossa rocinha. Enchi o pai de milho e o quintal de galinha. Aqui neste pé de serra, quase ninguém me vizinha. Eu respiro um ar mais puro, bebo água da biquinha. Eu planto feijão de vara e mandioca vassourinha. Tenho porco no chiqueiro e também uma vaquinha. A mulher me ajuda muito, não reclama e é boazinha. Nossa vida deu tão certo que nem faca na bainha.